Agora a gente vai assistir um pequeno vídeo que vai fazer um percurso no interior da caverna de Lascaux. Essa caverna foi descoberta em 1940. Por acaso, havia ali na região de Lascaux uma colina e um jovem francês estava passando próximo a essa colina e percebeu que havia um buraco. Uma pedra acabou rolando e fazendo um barulho. E ele ficou curioso, percebeu que essa pedra havia rolado por um orifício e ficou curioso. Depois de alguns dias ele retorna com mais três amigos e eles acabam adentrando nessa caverna e ali encontram pinturas parietais. A caverna de Lascaux ganhou visibilidade com o passar dos anos. Muitos arqueólogos se debruçaram sobre as imagens ali pintadas. Fizeram todo o mapeamento dos conjuntos de pintura parietal. Lembrando que a gente vai ter em Lascaux muitas gravuras. As gravuras são ranhuras, sulcos feitos na parede, incisões e trazem uma série de desenhos, sejam eles relacionados a figuras de animais, a sinais, a símbolos, algumas figuras humanas que aparecem nesse momento em menor número. Bom, para situar vocês, antes da gente entrar no vídeo, eu vou mostrar um slide que fala, traz um resumo desses principais sítios arqueológicos. Aqui eu tenho o nome, a Gruta de Altamira, que foi descoberta em 1878, fica na região da Espanha e a Gruta de Lascaux. Essa região é chamada de Franco-Cantábica, que há então esses dois grandes sítios arqueológicos de arte rupestre, da arte pré-histórica. Lembrando que os registros a respeito dessa produção, eles datam através da técnica do carbono 14, a partir de 35 mil anos antes de Cristo. Incluindo aqui também algumas estatuetas. Essa fase, 35 mil anos antes de Cristo, ela está inserida dentro do que a gente chama de Paleolítico Superior. A conhecida Idade da Pedra Lascada, em que os homens faziam alguns objetos cortantes, algumas ferramentas bem rudimentares. Já havia a existência do fogo, era um homem nômade, caçador, coletor. Já tinha também ritos mágicos e funerários. E também há a expressão dessas imagens interiores de grutas. E também há a presença de algumas estatuetas e monumentos. A gente tem aí o Dómen, Meníris, que são também monumentos do homem da pré-história. Bom, na Gruta de Lascaux, a gente tem a presença de imagens muito impressionantes. Algumas imagens de animais, especialmente desses animais como os bisões, os touros, chegam a 5 metros de comprimento. A gente observa que há toda uma postura de observação da natureza e transposição de alguns traços reais para essa superfície da pedra. E aí já fica aí algo para vocês irem pensando. A gente já falou aqui agora há pouco, mas qual seria o objetivo desse homem pré-histórico ao fazer essas pinturas nas cavernas? O que ele pretendia? Vamos observar então agora por meio das imagens, através desse vídeo. Bom, aqui a gente tem, vamos mostrar agora a entrada da caverna de Lascaux. E uma das vistas aí do seu interior. Observem que as pinturas parietais e as gravuras eram feitas nas paredes e também no teto. Aqui nós temos cavalos, animais sobrepostos, um bisão ao fundo, outro. Aqui a gente pode observar a monumentalidade desses animais. Observem que são locais escuros, apertados. Em algumas áreas a gente tem corredores mais estreitos, outros salões mais abertos. foram encontrados também uma espécie de recipientes que lembravam... Vou fazer só uma pausa aqui. Que lembravam um pouco vasilhas de pedra, que talvez ali fosse o local reservado para se colocar gordura de animal e para que se acendesse fogo, uma espécie de tocha bem rudimentar, que facilitava a iluminação nesses ambientes. Talvez essas grutas fossem locais sagrados, né? Afinal de contas, por que esse homem pré-histórico adentrava nesses corredores tão profundos para ali fazer essas pinturas rupestres? E o que chama a atenção aqui nessa imagem é que a gente tem um animal, né? Lembra também um bisão, um touro, e uma figura humana bem esquemática, né? Essa figura humana, ela tem uma cabeça não tão naturalista. Lembra um pouco uma cabeça de um animal ou um pássaro. Aqui a gente tem um pássaro que parece preso a um bastão, ou a imagem de um pássaro, melhor dizendo. Essa figura também parece ter o falo ereto. Isso nos leva a pensar, né? Os historiadores se debruçaram sobre essa imagem, que talvez poderia ser a imagem de um xamã, né? Um feiticeiro, né? Como a gente chama aqui nos nossos grupos indígenas brasileiros, um pajé. Que estivesse ali incorporando, né? Dentro desses rituais, né? Que a gente chama de xamanistas, a figura de um animal, né? A presença desses animais talvez estivesse, e aí a gente tem que ressaltar que nessa época não havia escrita, né? A linguagem escrita, ela é inexistente. Então, a gente trabalha através dessas imagens e faz, então, algumas hipóteses. Talvez ali haja, talvez houvesse, melhor dizendo, uma materialização desses rituais através desses animais. Seriam os xamãs, né? Os pajés, os feiticeiros sendo ilustrados, né? No momento de sua incorporação, né? Seriam essas figuras de animais referências a esses rituais xamânicos, né? Enfim, seria também esses animais expressões de rituais que lembram rituais como o ritual do voodoo, em que materializando o animal seria uma garantia de uma boa caçada. Então, são essas questões que passam pelas hipóteses lançadas pelos arqueólogos e historiadores. Há também uma vertente de que nessas pinturas pré-históricas, né? Nessas gravuras, há também algo relacionado à formação de clãs, né? A figura do feminino, do masculino, a junção de famílias, de grupos que seriam representados por meio desses animais. Uma outra caverna que a gente acabou de mencionar é a caverna de Altamira, que fica localizada na Espanha. E nesse vídeo a gente pode ter uma noção um pouco melhor da extensão dessas grutas. Altamira, aqui, a gente tem uma representação gráfica, um mapeamento do local onde estavam essas pinturas palietais. A gente observa aqui os conjuntos de imagens, então, animais em alas maiores, em locais mais abertos, em alguns corredores, como a gente pode observar aqui, já mais estreitos. Observem que as pinturas estão ao longo de toda a gruta, de toda a caverna. E há a predominância desses animais, né? Ou seja, são animais que estão relacionados ao cotidiano desse homem pré-histórico. As suas caçadas, né? A sua sobrevivência. Aqui também, um outro mapa, especificando os locais. Aqui a gente observa com mais clareza as pinturas, no teto. Observem as cores, né? A gente tem uma predominância de cores, né? Cores mais avermelhadas, tonalidades mais amarronzadas, o ocre, um contorno em preto. Como é que esse homem pré-histórico produzia essas tintas? Ele utilizava pigmentos naturais, óxidos, né? Que são o óxido de ferro. Utilizava também carvão. Pra fazer aglutinante, utilizava ovo. Enfim, o que ele tinha, né? Ele transformava em tinta, em pigmentos. E conseguia, então, obter esses efeitos. A gente tem alguns animais aqui que parecem abatidos. Tá vendo? Mortos. Outros já mais, né? Inteiros. E bem detalhados. Alguns animais também parecem que foram fincados por lanças. Em algumas imagens a gente consegue ver isso com mais clareza. Daí, essa associação dessas pinturas aos rituais para uma boa caçada, né? Essa é uma das hipóteses. Aqui um outro agrupamento, né? Uma representação gráfica. E animais variados, né? A figura humana realmente, nessa fase, na fase do paleolítico, Ela não é tão predominante quanto no neolítico, que é uma fase posterior, né? A partir de 10 mil anos atrás. Aqui mais um exemplar, né? De uma área repleta de bisões, alguns deles abatidos. Bom, aqui a gente tem, né? A gente observa uma certa semelhança, né? Em muitos animais. Sempre com esse contorno, né? Em preto. E o detalhismo, a riqueza, né? Desses pormenores. Mostrando que esse homem da pré-história realmente era um homem que observava a natureza e transpunha algumas das suas características para essas pinturas. Algo que vai ser diferenciado, por exemplo, no neolítico. No neolítico, a gente vai perder essa característica, né? De uma imagem mais naturalista para uma imagem mais esquemática, mais simplificada. Tá certo? E já já a gente vai conhecer algumas dessas pinturas da fase do neolítico. Aqui um touro abatido, né? A gente observa o uso do pigmento escuro em seu contorno, fazendo uma delimitação. Aqui são os cervos, né? Um conjunto. Aqui um outro animal. Olha que interessante essa imagem. A gente tem aqui mãos em positivo e em negativo, né? A expressão das mãos, algo que era tão relevante, né? Para esses homens, né? O uso das mãos na sua vida cotidiana, para a própria sobrevivência, né? Ali nós temos um conjunto também de animais em movimento, alguns sobrepostos. E também uma figura que a gente pode considerar simbólica, né? Que são três círculos, né? Um dentro do outro. E aí nós temos várias hipóteses, né? A respeito dessas simbologias relacionadas, que poderiam estar relacionadas a ritos de procriação, né? O estudo dos astros, enfim. A pré-história é um campo relativamente novo de estudo, como a gente observou as primeiras descobertas, né? Especialmente nessas duas grandes grutas, elas datam do século 19 e 20, né? Aqui uma figura que talvez seja semelhante, né? Um antropomorfo, uma figura humana. Uma outra expressão das mãos. E há muito a ser estudado, né? Há todo um trabalho de mapeamento e de iconografia, ou seja, de identificação de temas. Mas a respeito da interpretação, do conteúdo e da função dessas imagens, há muito ainda que se aprofundar, não é mesmo? A arte do homem pré-histórico, ela é datada a partir de 35 mil anos atrás. Mas a gente não pode se limitar ao nosso estudo somente à pintura rupestre, aos grafismos feitos nas paredes, e a gravura, né? A gente também tem a manifestação de algo bastante interessante, que são as estatuetas, né? E aqui eu vou destacar dois exemplares. Nós temos aqui a Vênus de Willendorf, né? Algumas dessas estatuetas são mais antigas do que as pinturas parietais. Essa foi encontrada na região da Áustria, chamada de Willendorf. Essas estatuetas, elas são chamadas, né? Pelos arqueólogos, historiadores, de Vênus Estatopigia, né? Ou Vênus Paleolítica. Esse termo diferente, né? Que a gente tem esteatopigia, vem de esteatopigia, que é uma anomalia corporal em que há o acúmulo de gordura em partes do corpo, especialmente no quadril. Tá certo? E o nome Vênus? Por que apelidar essas estatuetas? E a gente fala em estatuetas por conta do tamanho, né? Olha só. 11,1 centímetro. Centímetros. Ou seja, elas são realmente pequenas, né? Mas por que apelidar essas figuras como Vênus, né? Quem é Vênus? Vênus é a versão romana de Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, da paixão. Por muito tempo, alguns arqueólogos acreditavam que essas imagens eram versões de uma beleza da época do homem pré-histórico, né? Há também uma ideia de que elas estariam relacionadas a rituais de fecundação. Percebam que há um exagero das partes do corpo dessas figuras, aquelas relacionadas a atos sexuais, quadril, seios, né? O ventre, também relacionados à própria gestação, né? A procriação. Algo que era bastante relevante para o homem da época, né? Afinal de contas, era através da procriação que se perpetuava a espécie. Observem que nessas imagens, aqui nós temos três vistas na Vênus de Willendorff. Ela tem as mãos e os braços sobre o seio, né? Bastante avantajado, os seios avantajados. O quadril bem largo, uma barriga protuberante. E você tem as coxas que vão se afunilando, né? Não eram imagens, acredita-se, né? Que não eram imagens de pedestal, vamos dizer assim, né? Mas sim pequenos amuletos. Talvez utilizados em rituais de fecundação. Reparem que o rosto dessa figura, ele está coberto com uma espécie de trança que percorre toda a face da Vênus. Essa outra imagem é uma imagem também, né? De uma estatueta pré-histórica encontrada na região de Les Pougues, na França. Ela tem uma cabeça bastante simplificada. Mas reparem que o restante do corpo é similar a Vênus de Willendorff. Tá certo? A gente tem quadris largos, os seios fartos. Nós temos uma réplica. Isso pode ser visto melhor aqui. Então, uma cabeça bem simplificada, sem detalhes. As mãos e os braços junto aos seios. Quadril e a barriga, né? Ventre protuberantes. E as coxas bastante volumosas. E a gente tem um afunilamento aqui na parte dos membros inferiores. Essa já tem 14,4 centímetros. Centímetros. É a Vênus de Les Pougues. Bom, existem várias dessas estatuetas. Fica aí a dica para que vocês pesquisem. Há um fórum dessa semana para que vocês façam visitas virtuais. Nós temos aí alguns links disponíveis na plataforma. Eu gostaria que vocês realmente buscassem outras imagens da pré-história e divulgassem isso no fórum. Compartilhar-se, destacando o que mais interessou a vocês. Tá certo? Bom, a gente está falando aqui de arte pré-histórica na Europa. E no Brasil? Como é que isso aparece? Eu trouxe aqui, né? Um mapa que está no livro Arte Pré-Histórica no Brasil, do arqueólogo André Prus. Né? Um livro bem interessante. A gente também disponibilizou na biblioteca da nossa sala virtual o livro na íntegra. Então, vocês podem ter acesso, né? Podem tirar ali informações, conhecimento. Antes disso, eu gostaria também de dizer que é importante que vocês assistam o documentário. Lá na nossa plataforma, eu coloquei esse documentário já na semana, né? Para facilitar para vocês, que é o documentário Lascou a Pré-História da Arte. Esse documentário é de modo específico sobre a Gruta de Lascou. Vai trazer informações, curiosidades, né? Muitas imagens. Vai falar um pouquinho sobre essas hipóteses que tentam, então, encontrar quais eram as funções dessas pinturas parietais, desses grafismos, dessas gravuras. Enfim, né? Faz também um caminho pela Gruta um pouco mais aprofundado. Então, vale a pena vocês assistirem. Então, o documentário é Lascou a Pré-História da Arte. Sobre a arte pré-histórica no Brasil, há também um documentário muito interessante, está na Linquoteca, também da nossa sala virtual, que vai falar sobre o sítio arqueológico da Serra da Capivara, lá no Piauí. Então, também é uma recomendação para que vocês assistam. É um documentário chamado Serra da Capivara, né? Vai passear ali pelo Parque Nacional da Serra da Capivara, conversar com moradores, com arqueólogos que trabalham ali. E tem muitas imagens interessantes sobre esse sítio arqueológico localizado aqui no Brasil. Nós temos um mapa que consta no livro do arqueólogo e historiador da arte André Cruz, que vai trazer as tradições dos sítios rupestres localizados aqui no nosso país. Então, nós temos a tradição, por exemplo, São Francisco, a tradição Planalto. A gente tem, nessa região aqui do sul do país, uma predominância dos sambaquis. Os sambaquis são amontoados de conchas, de valvas de moluscos, que foram encontrados especialmente do litoral do Espírito Santo até a região sul. Há também registros de sambaquis localizados em outras regiões, na região da América do Norte, que são nada mais do que esses amontoados de valvas de moluscos e restos de conchas abandonados, que formam montanhas. Acredita-se que esses sambaquis também estavam relacionados a rituais funerários, que foram encontrados, algumas voçadas ali perto, e também alguns artefatos. Bom, e é algo que acabou petrificando, viraram montanhas ali de pedras, que registram essas ações desses homens que viviam aí no litoral do Brasil. São sambaquis, aqui no nosso estado a gente também tem. A região Nordeste é uma região bastante, Centro-Oeste e Nordeste, bastante interessante. Nós temos a região de Ingá, na tradição Nordeste, nós vamos ver também algumas imagens. Aqui o São Francisco, a região de São Raimundo Nonato, descendo então todo o Rio São Francisco, chegando à região de Minas Gerais, que é a tradição Planalto, Lagoa Santa. Nós temos uma região bastante farta de pinturas parietais e gravuras em Minas Gerais. Então, vale a pena que vocês também pesquisem um pouco mais sobre isso. Vocês estão no curso de licenciatura em artes visuais. Vale a pena até mesmo, quem sabe, visitas a esses sítios. Nós temos aqui um sítio mais próximo, que é na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, para conhecer como se expressava, como que realizava essas pinturas o homem da pré-história. Passando para frente, nós temos alguns exemplares. Essa imagem é uma imagem que tem animais e também antropomorfos, ou seja, figuras que lembram formas humanas, como a gente pode ver essa em destaque. Observem que há uma predominância do vermelho. O vermelho, como eu disse, é um pigmento obtido através de óxido de ferro, que dá esse aspecto mais avermelhado à tinta. Há também a predominância de amarelos, de tons negros, de tons amarronzados. Essas pinturas, elas estavam relacionadas ao cotidiano do homem do neolítico brasileiro. Então nós vamos ver cenas de caçadas, cenas ritualísticas, cenas de derrubadas de árvore, cenas de danças. O livro do André Proust tem uma série de imagens que eu acho que vale a pena que vocês observem também, para vocês terem uma noção da dimensão de temas que o homem pré-histórico brasileiro reproduziu nessas paredes, nesses sítios arqueológicos. Nós temos aqui um exemplar do Parque da Serra da Capivara, no Piauí, em que imagens de antropomorfos parecem segurar lanças e objetos em suas mãos. Observem que há uma tendência na representação de figuras, especialmente as figuras humanas, de uma forma bem esquemática, simplificada. Lembra muito o desenho infantil, quando a gente era criança, a gente tinha nessa fase da primeira infância. Isso é universal, as crianças se expressam dessa forma. A perda daquele realismo e naturalismo do homem do paleolítico é como se houvesse um sentido mais simbólico aqui, de expressão realmente de um momento, de um tempo. E a motivação já não era uma representação tão naturalista. Aqui nós temos figuras também esquemáticas de uma superfície localizada no Parque da Serra da Capivara, que parece, que lembra a cena de um parto. Observem ali uma figura que se contorce, outras ali próximas. Então a gente acaba fazendo essa dedução. Há também cenas de cópula, ou seja, de relações sexuais, a gente também encontra. Há também gravuras, que são esses sulcos, essas incisões, são grafismos, nesse caso, de tradição mais geométrica e também um pouco orgânica, como a gente pode observar, nessa pedra na região de Ingá, na Paraíba. Há muitos sinais, muitos símbolos, provavelmente ligados também a ritos, ao modo como esse homem compreendia o mundo e vivia nesse mundo. Esses aqui já dentro daquela... uma perspectiva um pouco mais geometrizada, como a gente pode ver ali, uma série de triângulos, uma figura humana bem esquematizada, a gente tem aqui a cabeça, os braços, de tendência geométrica também, as pernas e vários círculos dentro dos outros. Nessas figuras aqui que nós já vimos em paredes, lá na Gruta de Altamira. A função dos arqueólogos, dos historiadores de arte, está justamente nessa reunião desses artefatos, dessas gravuras, dessas pinturas, na tentativa de mapear, de identificar temas e também de tentar compreender e interpretar. Como a gente falou, é algo bastante difícil, há muito estudo a esse respeito. Nós estamos lidando somente com imagens, não há a manifestação da linguagem escrita, então não há registro do que realmente seriam essas figuras. Então, eles trabalham a partir de hipóteses. de hipóteses.